O que é isso? O mundo contou a teiro, eu estou no lugar de queроar Vou te dar Ya amarelo, 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 amarelo O meu acho em understand, eu estou no lugar de queroar Para quem é o marido, veneno, amarelo, amarelo O mundo contou a teiro, eu estou no lugar de queroar Cucai, cucai Nami istana ima da ma Higa cura yomoake, shime kore me goori goro goro dal Parma mano kolo doko mane chizukai Semina Cucai 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 Di Regulando para ir para trás, diminuindo o canto de lado, Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal